Procurar me defender aqui, mas eu nunca vou vir aqui no meu perfil atacar alguém, ou eu sempre vou vir aqui no meu perfil pra me defender, defender das acusações, defender das coisas, das mentiras, das coisas que falam sobre mim. Porém, eu nunca vou vir aqui atacar do nada as pessoas, igual aconteceu lá com o Evaristo, um jornalista super renomado, ficar perdendo o seu tempo aí na internet pra ficar criticando a família dos outros. Cara, eu sou fã número um do Zé Felipe, sou fã, fã mesmo, inspiro no cara, já acompanho ele há anos já, e eu acho que ele, a esposa dele, a Virginia, tem um trabalho lindo, trabalham muito, porque a vida de influenciador também não é só flores. Mas é isso aí, ataque ainda que ia sair com a razão, essa internet, pessoal, essa internet em que as pessoas perdem o tempo da própria vida, deixam de viver, deixam de estar com as suas famílias, deixam de amar, deixam de transar, pra estar aqui na internet atacando os outros e querendo opinar. Às vezes é uma hipocrisia que opina sobre a vida da pessoa e nem sabe do que passa e às vezes faz até o mesmo ou faz pior. Então, esses fiscais aí, esses juízes, esses, é, esses juízes aí da internet que acham que pode falar, pode achar, pode falar o que acha e pode dar opinião sobre a vida dos outros, tem que se... mesmo.